Na casa de Leonilda não há desperdício. A água usada para lavar a roupa também serve para limpar o chão e o tapete, por exemplo. Na cozinha, a torneira desligada, enquanto ensabou a louça. E a economia não para por aí. Igual esses dias que choveu, aí a gente colocou uns baldes assim do quintal e pegou um pouquinho de água para jogar. Agora, quando está quase, porque o meu menino tem alergia a pó, então quando está quase impossível mesmo, a gente tem que jogar uma água na garagem, no carro. Cuidados que fazem a diferença no orçamento familiar. A conta vinha quase 100 reais e agora que eu estou em casa, poupando a água desse jeito, economizando, a conta veio 38 reais. Segundo a Companhia de Saneamento de São Paulo, 52% dos moradores da capital reduziram em 20% o consumo depois que as faturas passaram a vir com desconto para quem conseguisse poupar água. E o desperdício tem que ser evitado. O sistema cantareira continua usando o volume morto dos reservatórios e passou a captar água de outros sistemas, como o Alto Tietê, que também opera em níveis mais baixos devido à falta de chuvas. Apesar disso, a companhia diz que a população não vai ficar sem água. Por meio de nota, a Sabesp afirmou que o abastecimento de água em 364 municípios paulistas está garantido até março de 2015. De acordo com a empresa, por enquanto, não há risco de racionamento nem restrição de consumo nesses locais. Enquanto a chuva não vem, importante manter o consumo consciente. O vaso sanitário é um dos vilões no gasto excessivo de água. A cada descarga, cerca de 30 litros de água são usados. Um banho com duração de 15 minutos em uma casa consome, em média, 135 litros. E nos apartamentos, os números são ainda mais alarmantes. O volume de água gasto no apartamento é o dobro da quantidade que se gasta em uma casa. Ou seja, um banho de 5 minutos em uma casa, de 10 minutos em uma casa, equivale a 5 minutos em um apartamento. Ao escovar os dentes, manter a torneira fechada enquanto estiver escovando os dentes. O pessoal costuma lavar o carro. Então, vamos lavar o carro com um balde. Um balde de água. Você passa e faz a limpeza sem ficar lá com a torneira jogando, lavando a calçada. Muitas vezes você passa, as pessoas estão lá com a mangueirinha, lavando, levando o lixo com a mangueira.